O Marítimo acaba de perder nos barreiros, com o Belenenses, 3-1 foi o resultado, já o Nacional venceu a Académica em Coimbra por 2-1. O Presidente do Governo Regional diz que seria uma tragédia entregar a autonomia ao Poder Central, uma declaração feita na Festa do Pero, na freguesia da Ponta do Pargo. Um grupo de cidadãos manifestou-se contra o asfaltamento da Estrada das Ginjas, em plena Loura e Silva. Para uma limpeza de terrenos, matas, trilhos ou florestas mais eficaz, a Casa Santo António tem ao seu dispor todo o tipo de ferramentas manuais e elétricas e mecânicas, foices. Poduas, enxadas, motosserras, moto-enchadas, machados, podões, redes de vedação de propriedades, equipamentos de proteção, luvas, sapatos de bico de aço, botas de água, fatos de chuva e muito mais. Casa Santo António, visite uma das nossas lojas, no Caminho do Pilar 36A, no Palheiro Ferreiro, na Rua 5 de Outubro, números 9 e 10, na Rua Direita e na Rua 31 de Janeiro, número 6. Consulta ainda a nossa página www.jrcairos.pt. Casa Santo António, tudo ao seu dispor. Notícias na TSF com Nicolau Fernandes. O Marítimo acaba de perder nos barreiros, frente ao Bolonenses, 3-1 foi o resultado. O Marítimo que soma assim a terceira derrota nesta edição da Primeira Liga, ao fim de cinco jogos realizados, a perder por um zero na primeira parte. Depois do intervalo, o Marítimo ainda reduziu, por intermédio de Marcelino, aos 47 minutos, mas foi o Bolonenses a marcar novamente aos 79 minutos e a fixar o resultado final na cobrança de um livro direito à entrada da área. Com este resultado, a equipa da Madeira desce até o 15º lugar da classificação geral do campeonato, com 4 pontos somados, enquanto o Bolonenses, que ainda não tinha marcado qualquer gol neste campeonato, sobe ao 12º lugar com 5 pontos. Três pontos fora. Na 2ª Liga, o Nacional venceu a Académica por 2-1. Os alvinegros adiantaram-se no marcador, ainda na primeira parte, através de Rocher, aos 25 minutos, na conversão de uma grande penalidade. A Académica empatou, por Xabi, aos 50 minutos, mas o Nacional voltou a adiantar-se com um golo de Camacho, aos 52 minutos. O treinador adjunto da equipa da Madeira diz que a estratégia delineada funcionou. Joaquim Rodrigues elogia a atitude dos jogadores. Na primeira parte, estiveram melhor. Na primeira parte, dominámos e controlámos o jogo. Na segunda parte, não dominámos, mas controlámos o jogo. Não é um baixamento de forma, provavelmente é uma estratégia. E essa estratégia resultou. Podíamos ter matado o jogo ainda na primeira parte. Depois, na segunda, também podíamos ter dilatado a vantagem. Não dilatámos. Mas foi uma estratégia e eu penso que houve esse controle na segunda parte. Não domínio, mas o controle da equipa. E dar os parabéns ao Grupo Trabalho, mais uma vez, que foi neste nível, com um calor tremendo, contra uma grande equipa. A Académica é uma grande equipa. Não subestimar a Académica. Atenção, está a fazer um grande trabalho. Os resultados vão aparecer com toda a certeza. E dar uma palavra de conforto e de apreço aos nossos adeptos, que estiveram sempre a apoiar do primeiro a último minuto. Um resultado que agrada ao Nacional, frente a uma equipa bastante difícil. O treinador da Académica diz que o resultado não se ajusta ao que se passou em campo. César Peixoto reconhece a existência de erros. Mas, conforme diz, a equipa de Coimbra foi a melhor. A Académica fez um grande jogo. Acho que foi a melhor equipa dentro do campo. Seja na primeira parte, seja na segunda. Mais na segunda, é verdade. Mas mesmo na primeira parte, foi a equipa que quis ganhar, quis jogar. Acaba por ter mais remates, ter mais posse de bola. Mais uma vez, num jogo deste, um jogo rinhido, duas equipas equilibradas, com duas boas ideias de jogo. Acaba por ter duas lesões. Mais uma vez tivemos que ser forçados a fazer duas subições logo na primeira parte. O Ki também foi por lesão ao intervalo. Não ajudou, não ajudou a estratégia mais uma vez, mas os jogadores lutaram, trabalharam, jogaram. Acho que fomos a melhor equipa, como eu disse. O Nacional, a certa altura, na segunda parte, sempre a tentar passar tempo. A equipa de arbitragem a permitir. Mas nós tentamos, esforçamos. Os jogadores estão de parabéns. Estão tristes, estão desolados. Nós também, mas há que levantar a cabeça. A ideia está lá. A identidade, hoje, voltou a vir ao de cima. Independentemente de um erro ao outro, é o que eu quero que os meus jogadores façam. Eu assumo, a responsabilidade é minha. Quero ser os jogadores de trás, há risco. Há, mas eles estão a fazer o que eu peço, o que eu treino, e a responsabilidade é minha. Não é dos jogadores. Eles não querem errar, mas é normal quando se tem uma ideia arriscada, digamos assim, por vezes existirem erros individuais, mas não é por aí. Acho que a equipa trabalhou bem. Fomos a melhor equipa e, mais uma vez, não fomos felizes. O treinador da Académica diz que o Nacional tentou segurar o resultado. A Académica esteve melhor em campo. Ficam também alguns reparos ao árbitro nas declarações dos treinadores que foram feitas à Sport TV. Uma manifestação contra o asfaltamento da estrada das Ginjas entre São Vicente e o Poulo da Serra, em plena Floresta Loura e Silva. Uma iniciativa da Associação Despertar Madeira, que contou com a presença de representantes de partidos, como o Chega, Bloco de Esquerda e CDS. No caso do Bloco, ostentou mesmo símbolos partidários. Denise Rodrigues diz que o objetivo do bloqueio da estrada é despertar consciências. A porta-voz do movimento, organizador, critica a postura do Governo Regional nesta matéria. Em termos factuais e cronológicos, a estrada foi rasgada antes de ser considerada património mundial. Uma vez que o Governo quer intervencionar após estes reconhecimentos, estes méritos, que não são todos os países de todo que têm algum bem natural que seja considerado património mundial, e este como quatro, dos dois critérios, basta um para ser um. Não podemos passar despercebidos que realmente é inconsistente estar a querer pavimentar uma estrada, que entretanto tem estes reconhecimentos que podem ser desclassificados. Logo, em simbologia, estamos a bloquear a estrada, porque realmente, se for intervencionada, ela vai ser bloqueada por cerca de alguns meses para ser pavimentada, e entendemos que, há 40 anos, esse objetivo teria de ser realizado, esse rasgo, porque não havia alternativas, não havia acessos para o Polo da Serra. Entretanto, existe pela Encomiada, existe por Porto Menino e pela Santa, e nada justifica agora estar a pavimentar esta estrada. Um grupo de manifestantes insurgiu-se contra o asfaltamento da estrada entre as Ginjas e o Polo da Serra. Na festa do Pero, que decorreu na Ponta do Pargo, o presidente do governo foi dizer que seria uma tragédia para a Madeira se entregássemos autonomia ao Poder Central. Miguel Albuquerque diz que seria uma traição para os que no passado lutaram pela liberdade, dignidade e emancipação enquanto povo. Em causa estaria também o futuro. E ai de nós, se nós entregássemos a nossa autonomia novamente ao Poder Central. Isso seria uma tragédia para a Madeira, isso seria uma traição a todos aqueles que nos antecederam e que lutaram pela nossa liberdade, pela nossa dignidade e pela nossa emancipação enquanto povo. Por isso, e hoje venho aqui, lembrar que o que está em causa não tem valor material. Isso nem se traduz em dinheiro. O que está em causa é a nossa liberdade, a nossa dignidade enquanto cidadãos de continuarmos a mandar na nossa terra. Quem manda na Madeira são os melhores e os portugueses e tem que continuar a ser assim. Fazendo um balanço destes quatro anos, o Presidente do Governo disse que a Madeira só continua a se desenvolver se conseguir manter lucidez, tranquilidade, paz social e estabilidade política. Miguel Albuquerque aproveitou ainda para dizer que também a ponta do pargo o Executivo cumpriu o que prometeu e a Via Expresso está concretizada. Pretende também desenvolver o campo de golfe, pois, sublinha, Miguel Albuquerque vai trazer mais investimento e mais pessoas. A Iniciativa Liberal defende a criação de um sistema fiscal próprio para toda a região. Nuno Morna diz que uma das marcas importantes da autonomia foi a criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Contribuiu decisivamente para o orçamento da região. O cabeçadilista afirmou que os problemas da Praça Madeirense devem ao facto do Estado não cumprir a função fiscalizadora. Para Nuno Morna é urgente a criação de um sistema fiscal próprio que abarque não só as empresas que estão no Centro Internacional de Negócios, mas todas as que estão ou se queiram instalar na Madeira. O candidato do PS Madeira criticou a forma como o Governo Regional tem gerido a polémica à volta da instalação de jaulas para aquacultura no mar do Arco da Calheta. É preciso desenvolver a economia do mar, mas não desta forma, diz Paulo Cafofo. O mar pode ser o novo motor económico da região, mas é necessário conciliar os interesses das pessoas, as estruturas não podem afetar o ecossistema marítimo e não pode colidir também com o turismo, a principal área de atividade da Madeira. Quem eleito deve, em primeiro lugar, ouvir as populações e salvaguardar esse interesse público. E não se podemos estar na política do ainda Presidente do Governo e na sua narrativa, e que é quer quer ou quer não. É um quer quer ou quer não no que diz respeito à aquacultura, é um quer quer ou quer não no que diz respeito, por exemplo, ao Lauri Silva e à estrada das Injas, com o alcaturamento daquela estrada, de um património mundial da Unesco. E, portanto, o nosso turismo é um sector transversal, é um sector fundamental para a nossa economia, que mexe em outros sectores, e, portanto, nós temos de salvaguardar. E, por isso, a nossa posição é contra este tipo de infraestruturas, somos a favor da economia do mar, no outro formato, e não a todo custo, como aquele que está aqui a ser utilizado. Paulo Cafouvo criticou o silêncio absoluto do Governo Regional em relação à aprovação de cinco novas áreas de aquacultura. É preciso outra forma de fazer política envolvendo as pessoas, acrescentando de forma clara os projetos, aliás, apresentando de forma clara os projetos que vão ser desenvolvidos, e, acima de tudo, deixando claro que a sustentabilidade ambiental não é aposta em causa, afirma ainda o cabeça de lista do PS Madeira. Em Santana, o Partido Democrático Republicano defendeu uma maior aposta nas zonas rurais. Filipe Rebelo insiste na necessidade de descentralizar serviços como forma de fixar a população, sobretudo os jovens. Esta aposta está nas mãos do Governo Regional e das autarquias. A população precisa de encontrar alternativas profissionais nos concelhos mais rurais. Assim, os problemas que se sentem no Conselho da Funchal, por exemplo, com a procura de casa e trabalho, podem ser atenuados. O cabeça de lista do PDR diz que basta apostar nos outros concelhos, dotando-os dos serviços necessários ao desenvolvimento. O PCP diz que esta é a hora de travar a ladroagem na Madeira. Em São Martinho, Edgar Silva dê como exemplo o crédito fiscal de 11 milhões de euros concedido pelo Governo Regional ao grupo HPE, Hospital Particular Algarve, que detém o Madeira Medical Center e o Hospital Particular da Madeira. É uma ladroagem intolerável e escandalosa, porque ainda agora o Governo Regional vem anunciar um crédito fiscal de 10 milhões, 11 milhões de euros como um bónus dado ao hospital privado, à empresa que gera o hospital privado. O Governo Regional, com o apoio do PSD e com o alto patrocínio do Partido Socialista, decide entregar, assim de mão beijada, 11 milhões com dois objetivos. Primeiro, comprar votos. E, em segundo lugar, saciar os interesses de quem faz os grandes negócios na saúde na Madeira. Edgar Silva explica que é uma ladroagem porque retira verbas ao Orçamento Regional para comprar votos e para satisfazer determinados negociantes do setor da saúde. Uma decisão do Governo Regional, conforme diz Edgar Silva, mas que conta com o apoio do PSD e do PS, uma ladroagem que não pode continuar imponemente. O Partido Nacional Renovador propôs a criação de um subsídio de 3 mil euros para todas as crianças, com verbas do Parlamento Regional. O Cabeça de Lista considera que, assim, não há um agravamento do Orçamento Regional. Álvaro Araújo defende a redução de deputados e das subvenções que atualmente estão em 5 mil euros por cada deputado. Em Santa Cruz, o candidato do PNR disse que o Partido quer valorizar as crianças e a natalidade, aplicando o dinheiro onde é útil, é retirar da Assembleia e dar às crianças, que são o futuro do nosso trabalho. O MPT defende a criação de uma rede de esgotos em Santa Cruz, de modo a evitar a contaminação de água e solos. Walter Rodrigues explicou que o Conselho precisa de uma rede de esgotos em condições. As estações de tratamento de águas residuais têm de ser arranjadas. Os esgotos vão para as ribeiras, contaminando águas e solos. Se o MPT estiver representado na Assembleia, vai chamar a atenção para a importância de uma rede de esgotos em condições que não passe para ribeiras ou para o mar. O Cabeça de Lista compromete-se a criar um gabinete de provedor do cidadão, junto do grupo parlamentar na Assembleia Legislativa, onde a população possa apresentar as queixas. O CDS Madeira alerta para a tentativa dos partidos de esquerda do continente de impor uma geringonça na região. O Cabeça de Lista diz empenhado em lutar contra esse propósito. Rui Barreto garante que não vai permitir e desafiou a população a mobilizar-se para impedir que tal aconteça. Está-se todo a preparar para que Lisboa imponha uma geringonça na Madeira. Mas há sinais preocupantes e eu tenho o dever de alertar a toda a sociedade. Esta gente e o Bloco de Esquerda quis, na República, terminar com os contratos de associação com o ensino particular e cooperativo. Não gostam de escolas como a Escola de Santa Teresinha, como a Apel, como os Salazianos. Não querem que a Segurança Social apoie as Santas Casas da Misericórdia porque têm um preconceito contra a Igreja. Terem fazer um maior ataque de sempre às famílias. Sabe porquê? Porque uma família que decide tem um T2 e que decide ter mais um filho e comprar um T3 querem a passar a tributar as mais-valias porque não gostam das famílias, não gostam da demografia e não querem que elas cresçam. O líder do CDS, Madeira, acusa o PS, Bloco de Esquerda e PCP de serem contra o investimento contra o Centro Internacional de Negócios da Madeira e também contra a criação de riqueza. Já o partido Reagir, Incluir e Reciclar diz que é urgente o combate ao desemprego. Em Câmara de Lobos, Roberto Vieira, também defendeu melhorias na agricultura. O candidato do RIR lembrou que no Jardim da Serra a atividade principal é o cultivo da cereja e no estreito o vinho. Mas há problemas no regadio. As levadas estão estragadas e os tanques não têm água suficiente. Questões que promete levar à Assembleia, se for eleito. O desemprego é também muito preocupante, há programas de ocupação, mas no fim do mês ganham 300 a 400 euros, configura, conforme diz, a escravatura do século XXI. Entretanto, o Conselho vai perdendo cada vez mais jovens para o estrangeiro. Na Nazaré, em São Martim, o PSD foi dizer que a habitação social continua a ser uma aposta do governo, num bairro em que assegura Pedro Calado a exemplo de integração plena. O candidato diz que as obras no exterior já atingiram 50% dos edifícios e fica também a garantia. Todos os bairros sociais do governo regional vão ser requalificados. Estamos neste momento a fazer a reabilitação de todos estes fogos. Já fizemos cerca de 50% do número de fogos que tínhamos aqui disponíveis. Só na Nazaré temos 1.400 habitações. Estamos a fazer a reabilitação exterior. Vamos fazer depois a reabilitação também de espaços comuns. Já substituímos os elevadores, cerca de 35 elevadores, em 15 já foram adesticados, 19 estão neste momento a ser adesticados. Desde 2015, que este governo, que é nesta legislatura investir mais de 58 milhões de euros na habitação social, portanto, isto significa muito daquilo que é a nossa política, significa muito daqueles que são os nossos objetivos em termos de habitação social. Este trabalho que tem vindo a ser feito é um trabalho de continuidade, é um trabalho que queremos prolongar até ao final da próxima legislatura, onde nós nos comprometemos com a população que todos os bairros sociais que existem na Madeira vão ser todos reabilitados. A aposta na habitação social, é um trabalho que vai continuar se o PSD formar governo. Este ano ficaram concluídas 58 novas habitações. Toda a informação em www.dnoticias.pt OPSD Obrigado.